Bom, na verdade eu escolhi a Edital House porque eu sou veterinário e eu tenho um projeto mobile, que é uma rede social voltada para o mercado pet. E justamente como veterinário, eu não tinha todas as ferramentas necessárias para eu mesmo poder aplicar no meu projeto. Então eu não entendia por que as coisas davam certo e mais importante, não entendia por que as coisas davam errado no meu projeto. E agora, com o curso, eu tive ferramentas, eu tive um conhecimento que eu vou poder atuar e até cobrar dos meus funcionários resultados. Isso que é o mais importante. A gente sabe que os profissionais que estão aqui são todos top em suas empresas, tem um currículo gigantesco. O mais importante é que todos eles são super solistos para os alunos, então não é que ele vem aqui, dá aula e vai embora. Pelo contrário, ele vem, fica, passa o LinkedIn, passa o e-mail, passa o contato. E é um grande diferencial isso. Acho que a Digital House oferece uma experiência de ensino, essa que é a verdade. Tem que aproveitar isso, tem que aproveitar as ferramentas, os professores, a casa, é um conjunto de fatores que vai favorecer realmente essa experiência de ensino e não só aulas que comumente a gente vê.